Gente, o negócio é o seguinte, essa família de Zezé do Camargo virou manchete que não para mais, né? Agora eu tava vendo uma matéria aqui com o Fabíola Fofoqueira, que disse que a Graciela Lacerda ganhou mais aí uma, ganhou mais uma questão na justiça da Nora de Zezé, que prejudicou ela por causa de bem, por causa não sei de que, que ela disse que tinha feito aquilo, que disse que aquilo ali ela não tinha parte, que era da mãe dela, que era do não sei de quem, que era do pai dela, que era da Zilu, e eu sei que a Graciela Lacerda meteu o pau, põe na justiça e ganhou a causa, e agora tá a Fabíola Fofoqueira contando aqui tudo que aconteceu. O povo em fofoqueira e encrenqueira é essa família de Zezé do Camargo, viu? Olha, desde que Zezé se separou de Zulu, que só é, só isso é o que resta, é confusão, fofoca, falsidade, mentira, que coisa feia Zezé do Camargo, rapaz, eu vou te falar uma coisa, não pode dar asa a cobra de jeito nenhum, viu? Você não lembra das suas origens, de onde você veio não, rapaz? Pra tá arrumando tanta fofoca, tanta confusão entre família, tudo com inveja, olho gordo, dinheiro, pra que isso aí, rapaz? Tu morre hoje, amanhã, fica o dinheiro todinho aí pra teu filho, desgraciando Lacerda, gastar todinho aí, e ainda fica aí brigando com confusão e injustiça, rapaz? Coisa feia, ok? Dá um like, compartilha e comenta, pode ter mais informação a respeito dessa família de Zezé do Camargo. Pensa num povo encrenqueiro, pensa num povo fofoqueiro, cheio de encrenca, tudo por quê? Por aqueles papel, ó, valeu? Lombo Santana, aqui, de Goiânia, Goiás, de olho na notícia, hein? Quem for de goma se derreta.